Trem do Brooklyn, atenção! Foi da partida para o terceiro páreo, ligeira, respeito é bom. Tomou a ponte e fugiu de luz de vantagem para Trem do Brooklyn, correndo em segundo, impostor em terceiro. Águia na cabeça, corre em quarto, em quinto, corre próspero, em sexto, por dentro, por por inalada. Termina a reta oposta e respeito é bom, é ponteira, dois e três, copa de vantagem. Trem do Brooklyn, balançada, corre em segundo, aberta, água na cabeça, em terceiro. Um corpo inteiro, impostor em quarto, próspero, apanhando em quinto, por por inalada afastada. Em sexto, passam da primeira para a segunda, metade da variante, respeito é bom, tira mais. Três, quatro e cinco para Trem do Brooklyn, sempre empurrada, correndo em segundo. Por dentro aparece a competidora, número quatro, impostor em terceiro, contorna a curva de chegada. E entram pela reta final, joga de número dois, respeito é bom, olhou para trás, tem boa folga. Dois e três, copa levantada para Trem do Brooklyn, correndo em segundo, impostor em terceiro. Caprofora, próspero, em quarta, duzentos do vencedor, na ponta, respeito é bom, tem boa folga. Tem dois e três, copa levantada para Trem do Brooklyn, correndo em segundo. Caprofora, impostor, corre no terceiro, na ponta, respeito é bom. Trem do Brooklyn, corre em segundo, respeito é bom, parando na frente, ainda tem vantagem. Tem meio corpo, um corpo inteiro, avança Trem do Brooklyn, tenta a primeira. Cruzam a faixa final, primeiro para Trem do Brooklyn. Segundo para respeito é bom. Depois, impostora, purpurina alada, próspero e aga na cabeça.